Fiesta da Ocli, pra nós é artigo de grife As top da zona sul, pra nós é artigo de luz Ape de frente, o pulmão é pra quem fecha com a elite Somar minha favela, onde eu conheço todo mundo Passo de nave, ouvindo de gato no som De boné pra trás, jogando fumaça pro ar Sempre bem trajado, com o manto do mengão E eu sou bem-vindo, em qualquer lugar E se as criança tá bem, o morador tá suave Nós faz o baile, deixa geral a vontade Joga o champanhe pro ar, junto com os amigos meus Brindo o dia de hoje, que amanhã pertence a Deus Eu levo a vida, marulando, tá lindo Dinheiro não é coisa boa, disso é acumular E aqueles que não querem me ver sorrindo Pois vai ter que se acostumar e vai ter que me aturar Levo a vida, marulando, tá lindo Dinheiro não é coisa boa, disso é acumular E aqueles que não querem me ver sorrindo Pois vai ter que se acostumar e vai ter que me aturar